Música Vamos para mais uma notícia 6 horas e 37 minutos Silvana Ramiro, vamos chamar o Globocop? O Globocop está na Cidade de Deus, onde o pessoal acordou O som de tiros, né Guilherme Peixoto? Bom dia Guilherme, muitas mensagens chegando aqui para Silvana Oi Fachel, oi Silvana, bom dia para vocês Uma boa quarta-feira a todos os nossos amigos Infelizmente mais um dia começando Muito difícil para moradores dessa região Aqui na zona oeste do Rio de Janeiro Nós já mostramos aqui no Bom Dia Algumas dessas mensagens de moradores Que acordaram ao som de tiros E aqui do alto a porta do Globocop Nesse começo de manhã A gente vê tiroteio, barricadas em chamas E muita correria nos principais acessos à comunidade Vamos mostrar imagens lá de baixo Nós estamos nesse momento acompanhando um blindado Que a polícia militar usa para facilitar A busca por bandidos, armas, drogas nessa região Esse carro está nesse momento um dos principais acessos Aqui à Cidade de Deus Mas a gente também tem imagens gravadas agora há pouco Porque esse blindado tentou acessar A comunidade conhecida como 15 Onde teve tiroteio já há alguns minutos atrás Mas esse blindado não conseguiu passar pela rua Porque bandidos incendiaram uma barricada com pneus Fecharam o acesso E aí você vê a imagem portanto gravada agora há pouco Esse blindado não conseguiu passar Teve que dar marcha ré Manobrou e voltou Inclusive fez um trecho na contramão Agora há pouco numa via lateral Aqui na Avenida Ayrton Senna Um trecho bem movimentado Como você vê Ia um policial militar correndo Um policial armado de fuzil Ele ia sinalizando para os carros Tentando abrir espaço Então esse blindado passou pela contramão Para tentar avançar e entrar aqui na Cidade de Deus Por um outro acesso Porque aquele nos fundos não foi possível Por conta de uma barricada em chamas Em vários pontos da Cidade de Deus A gente vê reforço no patrulhamento nesse momento Inclusive na principal entrada da comunidade Onde há uma base da polícia militar Há vários carros agora no começo de manhã A gente não tem ainda uma informação oficial Se essa é uma ação da polícia Ou uma reação à ação de bandidos nessa região Ou se foi uma operação programada aqui para a comunidade Mas nesse momento 6h39 Você vê imagens ao vivo já desse blindado Avançando pela comunidade Ele acaba de entrar por um outro acesso Então os policiais estão com certa dificuldade Por conta de barricadas colocadas no meio da rua Algumas com barras de ferro Peças de concreto Outras em chamas nesse momento Agora, por exemplo, ele está passando por um outro trecho Onde também há uma barricada O carro consegue avançar ali com bastante dificuldade E em um momento de tiroteio Só assim os policiais conseguem passar Por ruas e vielas da Cidade de Deus Eles se protegem dentro desses blindados Mas são tantas, tantas barricadas Em alguns momentos esses policiais São obrigados a desembarcar E continuar a incursão a pé Eles vão se dividindo em grupos Sempre armados Caminhando aqui pela comunidade Em busca de armas, drogas e bandidos Então até agora, apesar desse tiroteio Que assustou moradores Não há informações oficiais Sobre baleados, prisões ou apreensões A gente continua de olho E qualquer novidade eu volto a chamar vocês Silvano e Fachel E até agora, apesar da Cidade de Deus 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 E até agora, apesar da Cidade de Deus